Mesmo assim, eu tenho um colega do banco, que ele trabalhou, ele é cientista da computação, né? E ele trabalhou como uma licitação de dados a vida inteira até entrar no banco. No banco ele trabalhou também na fábrica de software do banco, na parte de análise de dados. E depois ele foi para a área de fiscalização que é a que eu trabalhava. Ele falou, ele falou, quando eu fiz 42 anos, parece que eu contraí uma doença terminal. Ninguém mais contratava. E ele falou que foi cruel, porque foi de um dia para o outro. Não é que é um negócio que foi ficando esquisito. Não, não, ele falou, eu estava trabalhando, trabalhando. Ele era do mercado de TI. Nossa. Que não faz a menor diferença a idade que você tem. Se a pessoa souber, se a pessoa se atualizar. É. E aí ele sentiu isso e ele foi para o serviço público. E ele fez durante um bom tempo de serviço público o mesmo serviço. E... E hoje ele está lá. E hoje ele está lá. Ele especificamente está fazendo doutorado também. É mesmo? Está terminando, é. Então é isso. Ele é super útil, né? No mercado, o que acontecia é que ele acabava sendo contratado para gerenciar a molecada que era recém-formada, não sabia fazer o serviço, mas ganhava muito menos, né? É, verdade. Ah, no mercado ele ganhava menos do que ele ganhava. Ganhava menos. Então, no começo não, mas depois sim. E porque quem concorria com ele eram as pessoas mais novas que ganhavam muito menos, né? É, porque... Você consegue contratar por menos, né? Sim. Sim. Vamos dizer assim, são pessoas que têm capacidade, pessoas novas que estão com sangue novo, que você pode pagar menos. Estão com energia para trabalhar, né? Mas precisão dele para gerenciar, senão não sabe, Pedro. Claro, claro. Essa que é a crueldade do mercado. Mas eu acho que isso hoje mudou, viu, Fábio? Hoje eu vejo, pelo menos no mercado privado, eu consigo ver que hoje as pessoas estão valorizando as pessoas mais velhas. Não sei, eu consigo enxergar isso hoje. É, eu acho que tem muitas empresas que têm esse tipo de política, né? De valorizar o pessoal que tem experiência e tudo. É bacana, é legal. E o que a gente está falando aqui também, que eu acho que às vezes o pessoal acaba recorrendo à área pública, e a gente já falou até com outros convidados aqui, essa questão da pessoa, às vezes ela não quer buscar o que a gente chama, o que o pessoal fala aqui, até meio pejorativo, sossego, né? Ela quer ter tranquilidade para se programar, é igual a gente fala, né? Aquela pressão que você tem, às vezes, na iniciativa privada de estar na corda bamba o tempo inteiro, pode ser que amanhã tenha corte, mês que vem pode chegar com corte. Então, assim, eu acho que as pessoas quando buscam um concurso público, área pública, ela quer, de certa forma, tirar essa pressão das costas, né? Então, eu acho que, de repente, ela talvez até tenha um motivo para ter mais disposição onde ela está indo, igual você está falando no caso do Banco Central, né? O pessoal está sabendo que você está entrando em um lugar, que vai incentivar você a estudar, a progredir, você tem essa intenção. Aí você está num lugar que te dá a estabilidade de você saber que você não vai estar preocupado todo mês com o corte que vai ter, ou com algum remanejamento, vão te mandar para tal lugar, vão te mandar para outro lugar, que às vezes você não está disposto a ir, mas assim, ou vai ou sai fora. Então, acho que as pessoas acabam, principalmente igual você falou, quando você chega na certa idade que você, ah, eu não quero mais esse tipo de pressão para a minha vida, eu quero poder me programar, quero poder fazer as minhas coisas. Acho que talvez isso também incentive muito o pessoal a buscar. Sim, no meu caso, assim, primeiro isso, acho que eu já era casado, né? A gente casou, eu casei com a Vanessa, a gente no limite financeiro, mínimo, era o mínimo para conseguir se casar, e a gente queria comprar um apartamento, a gente queria ter filho, queria ter a segurança de financiar um imóvel e não ser mandado embora, por exemplo. Exato. E a outra coisa é um pouco essa do sentido, eu sempre fui muito cético, eu fiz administração e eu era muito crítico com o curso, né? O ambiente empresarial, as mazelas, assim, então eu sempre fui meio peixe fora d'água, assim, de não crer muito, assim, não me iludir muito, aquela coisa, sei lá, funcionário de banco, falar, ah, o banco cumpre uma função social, alguma coisa desse, sabe? Eu nunca fui muito dessa ali, então... É bem compreensível. É, então eu ficava nessa. E o serviço público, para mim, pelo menos, ele já é um sentido por si só. Com todos os problemas que um órgão pode ter ou outro, tem uma função social que é fazer o serviço de Estado. Então, você já sai de um nível zero, assim, com um sentido mínimo, pelo menos. Então, já me ajudava.